Uma das questões importantes hoje na agricultura brasileira é o subsídio que a maior parte dos nossos produtores rurais, especialmente os pequenos produtores, precisam para tocar o seu negócio. Essa situação do ponto de vista da Nihola, do ponto de vista de uma grande indústria, é fundamental realmente ou isso é possível tirar totalmente o subsídio? Bem-vindo, Murilo. É fundamental, principalmente para o pequeno e médio produtor brasileiro. O subsídio, sendo direto ou indireto, como é feito, pode até ser reduzido, mas tem que ser uma coisa escalonada, devagar. Hoje o Brasil depende muito da agricultura, como todos nós sabemos. O PIB agrícola move o PIB brasileiro. E a agricultura, sobretudo num país que está cada vez mais buscando ser de primeiro mundo, ainda tem taxas muito caras. E financiamentos de longo prazo, que é o que o produtor precisa, você dificilmente consegue no mercado, para um produtor produzir ou armazenar, sem ter realmente o suporte do governo. O Brasil se diz muitas vezes que tem subsídio demais. Isso é correto em relação ao resto do mundo? De maneira nenhuma. O estudo da OCDE, lançado há dois anos atrás, que avaliou três anos, 2015, 2016, 2017, viu que da produção do agricultor, ou seja, da renda do produtor brasileiro, 3% é oriundo de subsídio. Se você comprar com outros países como China e Estados Unidos, chega desde 15% até 28% como União Europeia. Ou seja, o subsídio estilo Motherfrota, o pequeno produtor também, ainda é uma coisa que poderia crescer no Brasil? Acredito que sim. Acredito que a necessidade é fundamental para esse segmento, para o nosso segmento. E com o passar do tempo, sobretudo, os produtores maiores têm outras soluções financeiras, mas o pequeno e médio produtor com certeza necessita desse suporte, que 3% é muito pouco se comparar com outros países que investem até 15% ou 28% como a média da União Europeia em subsídio ao produtor. A questão agora, por exemplo, da suspensão do BNDES do Motherfrota, isso de certa maneira está afetando também o produtor e está afetando a indústria? Sim, essa falta de previsibilidade é uma das piores coisas, porque estamos no meio de uma feira, no início de uma feira, onde nós tivemos boas notícias, mas é importante que seja uma coisa muito maior do que de um ano ou que a gente tenha uma previsibilidade do que vai acontecer no próximo Plano Safra e, por que não, já no futuro, como vai ser escalonado. Isso afeta muito, vários produtores ontem nos procuraram perguntando, e agora, financiam, não financiam, tem dinheiro, não tem dinheiro, faço meu silo antes, espero para comprar ano que vem, minha máquina está antiga, o que eu faço? Então, realmente, a gente acaba dando uma consultoria, mas faltam algumas informações para que o produtor realmente faça a melhor escolha na melhor hora, para que a produtividade por hectare no Brasil continue crescendo. Então, vamos lá.